Doutor Lauro, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigada por estar aqui com a gente também para responder ao prefeito o questionamento dele. Por que que esse projeto não foi votado? Segundo o prefeito, esse projeto já foi apresentado aí há mais de um ano na Câmara Municipal e só está faltando o presidente liberar para a votação. O que o senhor tem a dizer a respeito do assunto? Bom dia, né? Bom dia, primeiramente. Cumprimento você, Gislaine. Cumprimento a todos que nos acompanham através do Estúdio Max, TV Record, tanto através das redes sociais e da TV. Nesta oportunidade, estamos aqui hoje para esclarecer alguns pontos, conforme você mesmo falou e nós tivemos a oportunidade de acompanhar, neste momento, a entrevista do prefeito. E vamos pontuar, primeiro ponto, o projeto não chegou ainda, não foi liberado ainda das comissões para chegar, para ser pautado. Qual que é a função do presidente? O presidente, depois que o projeto tramita, que é cumprido todos os requisitos, o jurídico faz o manifesto dele, as comissões analisam e após passar por todas as comissões, comissão de Constituição e Justiça, comissão de Orçamento e as outras comissões envolvidas junto com a matéria específica, há uma certidão do técnico legislativo que certifica que aquele projeto está apto para ir para o plenário, a votação em plenário. Aí ele já passa para a minha responsabilidade de pautar ele no momento que é conveniente, no momento correto da tramitação normal da matéria. Nós, ao longo da nossa representação enquanto presidente do Poder Legislativo, sempre, em nenhum momento, seguramos projetos. Os projetos estando aptos, passou pela comissão, nós colocamos em votação. E em alguns casos, que é projetos mais simples, nós tentamos agilizar ao máximo, que é até eliminar algumas fases. Mas a hora que nós estamos falando nesse contexto, que é o denominado projeto FINISA, que é o empréstimo, nós temos que deixar claro à população de Olindimura, que se trata de um empréstimo, onde vai ter alguns investimentos em algumas linhas, que é, a princípio, o início. Mas antes de nós reportarmos e falarmos ponto a ponto, só esclarecer que o prefeito, quando falou, disse que o projeto está na Câmara de Vereadores há quase um ano, ou mais de um ano. É a fala dele. E nós queremos aqui dizer que o prefeito deve estar equivocado, questões de datas, e o projeto chegou pela primeira vez, Gislaine, na Câmara de Vereadores, no dia 1 de julho de 2019. Está aqui o projeto, para quem acompanha nós aqui através do Estúdio Max, ou também que queira ir na Câmara para tirar alguma informação, está disponível. Quando chegou esse projeto, ele pedia, nessa função dos elementos que ele pretendia executar com esse projeto, um projeto de 14 milhões e trezentos e poucos mil reais, tinha três funções que ele queria do projeto. A primeira, 4 milhões e 538, seria para trocar as lâmpadas de LED do município, e também alguns braços de luminárias. O segundo objetivo, 4 milhões e 883, que seria a construção da usina fotovoltaica. E o terceiro seria a construção de calçadas, meio-fio, pavimentação asfáltica, sinalização dos recursos nesse importe. Esse foi o projeto que o Executivo encaminhou, assinado pelo prefeito, e foi encaminhado e protocolado na Câmara no dia 1 de julho de 2019. Com esse projeto, de posse desse projeto, ele também encaminhou a mudança no PPA, a inclusão desses pontos do projeto no PPA. Porque, quando foi discutido o plano plurianual do município, não havia previsão dessas rubricas, ou também desses elementos de investimento. Então, a população teria que ter discutido se queria, e se queria o empréstimo. Então, deve fazer a alteração. Mas, para alterar isso aqui, que foi protocolado no dia 5 de julho de 2019, o Executivo tem que fazer audiências públicas. Nós, cientes desses documentos, encaminhamos ao jurídico da Câmara. Naquela oportunidade, o jurídico da Câmara ponderou o que estava certo e o que não estava correto no projeto. O que faltou no projeto? O objetivo do município era que o fundo de participação do município seria a garantia. Então, o que representa isso para a comunidade ficar ciente? Na hipótese da aprovação do projeto e na discussão das parcelas, a parcela que ficar vinculada do valor mensal da parcela já será descontada na fonte pelo governo federal. Um exemplo. Se o Rolim de Moura hoje recebe um repasse de R$ 1 milhão, descontado os R$ 300,00, que digamos que seria a parcela final, a parcela mensal desse empréstimo, então o Rolim de Moura só receberia R$ 700 mil, que R$ 300,00 já ficaria recolhido lá. Outro ponto. Para isso, o jurídico Nodes, o entendimento dele a princípio, que não era permitido usar a garantia do fundo de participação do município como garantia. Outro ponto que falta. As audiências públicas do PPA não foram realizadas. Outra situação. Quando se passa um empréstimo de valores superiores a R$ 5 milhões, tem que ter a anuência do Tesouro Nacional. Tem que ter a consulta. E quem faz a consulta é o executivo. Ele já encaminhou, mas não teve a resposta ainda, dessa consulta do Tesouro Nacional, se o município pode fazer esse empréstimo. Essa é a resposta que vocês encaminharam para o executivo, da falta de documentos que ele alega que vocês falam que está faltando? Sim, encaminhamos no primeiro momento, no primeiro momento quando ele encaminhou o primeiro projeto. E também, só para concluir nessa primeira fase, foi pedido às audiências públicas que foram citadas, dizendo que o FPM não podia ser autorizado, a consulta do Tesouro Nacional, e que o município encaminhasse para o Poder Legislativo a planilha, o memorial descritivo, aonde seria e quanto seria gasto por cada tipo de ação que ele pretendia fazer. Isso, a resposta é nossa. Posteriormente, teve uma reunião no Tribunal de Contas, que foi uma mobilização tanto do Executivo como do Legislativo, e naquela oportunidade o vereador Alisson, que foi acompanhando o nosso procurador jurídico, para nós tirarmos a dúvida com relação a se pode dar em garantia o fundo de participação ou não. O conselheiro do Tribunal de Contas, naquela oportunidade, ele respondeu que era uma matéria nova, e ele precisava de um tempo para responder, e o município deveria formular uma consulta, e ele ia responder de forma formal, através da consulta. Essa resposta só houve no dia 19 de dezembro de 2019. Há poucos meses. Que faz hoje, praticamente, nós estamos hoje no dia 12, quatro meses atrás, né? Que houve a resposta dizendo que, aqui está a resposta, você pode ver aqui a resposta do Tribunal de Contas, datado de 19 de dezembro de 2019, nós sabemos que essa é a data que ele fez, mas até chegar a de posse do Poder Legislativo foi data superior. Mas considerando que fosse dia 19. E nessa aqui, ele citou que era favorável dar o FPM em garantia, desde que respeitava os requisitos e a previsão legal da Constituição Federal, que nesse caso, e também da Lei de Responsabilidade Fiscal. Outros requisitos. Então, foi permitido o uso do FPM. Só que outros requisitos deveriam ser atendidos ao regramento. Vou falar da forma dele. É juridicamente possível o oferecimento do recurso financeiro, derivado do fundo de participação do município, a título de garantia, em operação de crédito, celebrado entre o ente municipal e a instituição financeira, consoante norma jurídica inserida no artigo 167, inciso 4º da Constituição Federal da República, desde que observados os demais regramentos jurídicos aplicados às operações financeiras. Então, aqui foi a fala do... Então, esse ponto do FPM foi permitido, mas tem outros requisitos que devem ser atendidos, e os quais não foram atendidos até a data de hoje. Quero dizer que ele fez esse pedido em julho de 2019. Em dezembro de 2019, ele fez um novo pedido, porque ele alterou o que ele pretendia fazer. A alteração do que ele pretendia fazer, nessa data que ele encaminhou, era o valor de 4.883.000 para a construção da usina fotovoltaica e R$ 9.483.000 para a construção de pontos em concreto, pavimentação asfáltica no mobiliário urbano, vedada a aplicação de tais recursos de despesas correntes. Então, foi o pedido que ele fez em 9 de dezembro. Mas, em 9 de dezembro, nós não tínhamos a resposta do Tribunal de Contas, que só vem dia 19 de dezembro, então, 10 dias depois. Diante disso, nós solicitamos, igual você perguntou, se isso foi encaminhado, foi encaminhado para o Executivo. Depois de análise na comissão que passou-se, esperamos os documentos, foi feita uma reanálise. O jurídico novamente se manifestou nesse processo, o jurídico da Câmara, contrário, tendo em vista que não haviam sido cumpridos. Com relação ao FPM, ele entendeu que poderia fazer. Mas, com relação aos outros requisitos, não foram feitos. Quais sejam? Falta audiência pública para discutir a inclusão com a população, se a população quer que seja feita, que isso venha através de um empréstimo. Falta a resposta do Tesouro Nacional e faltam também as planilhas com o Memoral Descritivo descrevendo cada serviço que serão executados e quanto será gasto em cada serviço. Inclusive, vereador, o senhor disse que houve uma reunião no bairro Beira Rio, onde o prefeito falou com a população nessa reunião e solicitou que a população procurasse o Legislativo pedindo respostas do porquê que vocês não estão autorizando esse empréstimo para a construção das pontes e da usina, certo? A população foi até vocês na Câmara Municipal na tarde de ontem, né? Não, eles estiveram ontem pela manhã, 9 horas. Ah, foi pela manhã. Durante a reunião de comissão, então. Não, foi depois da comissão. Eu estava no plenário conversando com alguns vereadores. Isso não chega a ser uma audiência pública, porque ele ouviu só as pessoas que estavam ali, na reunião. Porque a audiência tem que ser o chamado, tem que ser... E lá naquela oportunidade que foi reportada por eles mesmos, o prefeito passou que a ponte da Avenida 7 de Setembro, que foi essa que passou na entrevista, ela seria feita se fosse aprovado o recurso pela Câmara. Só foi tratado nesses temas, mas a ponte lá nem foi prevista nesse projeto. E o que nos causou muita estranheza, porque quando os moradores vieram lá, nós explicamos para os moradores, explicamos que se tratava de um empréstimo, onde hoje se vai, quer pegar a quantia de 14 milhões e vai se pagar mais de 20 milhões, porque os juros são de 4,5 ao ano. Quantos anos pagando essa conta? São 10 anos pagando com 24 de carência. Então serão 96 meses e vai iniciar o pagamento daqui a 24 meses. Então nós explicamos, os moradores falaram, através de empréstimos nós não queremos, porque a preocupação dos moradores é que amanhã ou depois acaba o cidadão sofrendo também com reajuste de valores de IPTU, reajuste de valores de taxa de lixo, porque são receitas que podem lá no futuro vir para cobrir esses gastos, essa necessidade. Ah, mas o recurso vai ser descontado do FPM. Muito bem. Mas, se não vir aqueles 300 mil que era considerado e precisar em outra coisa, vai ter que fazer outro tipo de investimento. Vai ter que tirar de outro lado, que é a palavra correta, entendeu? Vereador, na fala do prefeito, ele diz que há vereadores que são favoráveis ao projeto, que também estão aguardando o presidente encaminhar para a votação. Houve esse manifesto por parte dos vereadores? Alguns deles já te procuraram também para dizer que são favoráveis a esse empréstimo? Essa questão, os vereadores, eles têm, a gente não pode dizer com relação ao voto de um ou de outro. Há rumores que um ou outro vota, tem já o posicionamento... Mesmo tendo conhecimento de tudo isso aqui. Alguns vereadores já até falaram, inclusive tem tribuna, que vai ter conhecimento melhor dos fatos, entendeu? Porque esse fato não passou por todas as comissões, entendeu? Então é muito prematuro a gente dizer quem é favorável e quem é contra. Esse momento é o momento que os vereadores querem que cheguem os documentos, que esses documentos sejam encaminhados pelo Executivo Municipal e posteriormente eles serão discutidos em comissão e daí será colocado em plenário. Não estou eu aqui para travar nenhum projeto que seja. Até hoje eu não fiz isso porque faria isso. Sim. Entendeu? Essa inclusive foi uma das perguntas que eu fiz ao prefeito na sexta-feira quando ele esteve aqui. Eu falei, prefeito, o senhor está se sentindo prejudicado com os seus projetos, como o senhor disse, não sendo aprovados devido a estarmos num ano político, mesmo sem a sua pretensão política. Nós sabemos que há pré-candidatos ali entre os vereadores. O senhor acha que por ter esses pré-candidatos ali na Câmara hoje, pré-candidatos a prefeito, o senhor acha que esse seria um dos motivos desse impasse, desses projetos não estarem sendo aprovados, como o senhor está dizendo? Ele falou, olha, pergunta aos vereadores porque fica difícil para eu poder responder. Então, essa é a minha pergunta. Eu respondo para a senhora com muita tranquilidade, olhando no olho de cada cidadão de Rolimboa, esse não é o ponto de discussão. Por quê? A maior preocupação nossa não é com as questões eleitorais. Até porque um projeto desse, na possibilidade de ser liberado esse projeto, votado na casa, ajustado no recurso, liberado, pactuado com a Caixa Econômica, com essa autorização do Poder Legislativo, ele vai demandar muito tempo, que pode até passar a questão do prazo das eleições. Então, a grande preocupação nossa é com a despesa que estamos criando para o futuro. Porque a população tem que estar ciente que isso se trata de um empréstimo, que quem vai pagar. Hoje, há uma discussão, e ontem, naquele momento que nós estávamos lá conversando com os representantes e moradores do bairro Beira Rio e Jardim Tropical, teve um funcionário do Executivo que falou, gente, o município já deve muito, e nós temos preocupações de que amanhã ou depois nós temos a nossa receita, o nosso salário prejudicado em razão disso. O servidor foi muito claro, os moradores acompanharam a fala dele. Porque a nossa preocupação é amanhã ou depois dar alguma coisa errada, se der tudo certo, muito bem. Se der errado, quem vai ser o culpado disso? Vai ser os vereadores que não tiveram cuidado, não tiveram um cuidado específico com essa matéria, que se trata de um empréstimo, que não é uma matéria que tramita corriqueiramente na Câmara de Vereadores. E lá falaram, pois é, poderia ter feito mais alguns ajustes, uma fiscalização maior, que as coisas não aconteceram. Por que a nossa preocupação? Porque fala que vai construir seis pontes, sete pontes, oito pontes, o que seja, mas não sabe quanto vai gastar em cada ponte. Não sabe, fala que vai construir o asfalto, pavimentação asfalto, mas não fala que a pavimentação asfalto é de asfalto quente ou é frio. Se vai ter a drenagem, não fala, não traz o projeto específico disso. Se vai ter calçada de acessibilidade para o pedestre passar. Então não tem nada. Então nós não temos um regramento, uma planilha onde nós podemos, ah, não, é X de asfalto que vai ser feito, vai ser dessa forma e dessa forma. A fotovoltaica, nós não sabemos quanto será gasto com o projeto da fotovoltaica, quanto de energia ela vai gerar. Então várias situações que estão obscuras para nós, para nós analisarmos. Aí o Executivo, e até foi uma fala da Secretária de Planejamento, que o município não tem condições de fazer o projeto e depois o empréstimo não ser aprovado. Ledo engano, porque o município tem que fazer o projeto, que paga uma empresa mensalmente para fazer projeto cotidianamente, no município que recebe mensalmente. Tem os profissionais no município, que os projetos podem ser feitos a qualquer tempo. E em grande quantidade, porque conseguindo um recurso, vai lá e coloca o projeto. Que o projeto não se perde. A planilha pode ficar desatualizada, em razão de uma planilha do SINAP ou do DR, que teve uma nova atualização, mas os quantitativos do projeto, o memorial descritivo, ele não perde nunca. Então é só mudar o preço e atualizar. Então, isso para o Executivo, se o Executivo tinha a intenção de fazer de uma forma muito correta e muito responsável com o recurso público, por que não fez ao seu tempo todos os projetos? Encaminhou, e o prefeito era muito bonito, ele chegar, olha, nós já fizemos esses projetos, encaminhamos a Brasília, e se nós conseguimos o recurso em Brasília, o município não paga nada, que daí não é. Lá em Brasília o recurso vem a custo zero para o cidadão. E não está tendo essa conversação entre Executivo e Legislativo, presidente? Vocês não estão conseguindo se acertar nessa etapa final? Os projetos, quem faz é o Executivo. Inclusive, nessa situação do Beira Rio, nós pedimos ontem em plenário, de uma forma coletiva, todos os vereadores, que o prefeito faça o quanto antes o projeto da ponte, denominada 7 de setembro, para que nós, através dos representantes de cada vereador aqui, e o contato que tem com o senador da República, com o deputado federal, com deputados estaduais, para que nós tentamos conseguir esse recurso. Agora ele fala que a população que não está saindo, porque quando ele fez o planejamento de construção das pontes, ele fez duas pontes, uma paralela com a outra, que dá ligação ao ginásio. Uma na Porto Velho, que não está funcionando até hoje, e a outra no portão do estádio, e a outra paralela. Então não está funcionando. Por que ele não fez, naquele momento, preocupado com o cidadão de Rolim de Moura, a mudança daquela ponte, lá para depois da São Paulo, para atender a 7 de setembro, ou se fosse a governador Jorge Teixeira. Então, no momento oportuno, fez duas pontes, uma próxima à outra. Se há preocupação a ele, então... E esse planejamento, e essas reivindicações que a senhora fala, mas o Poder Legislativo, ele não tem esse diário? Eu tenho, mas é ele que escolhe aonde faz. É a mesma coisa nas questões dos 34 milhões. É ele que escolheu as ruas que foram designadas. O senhor não respondeu a minha pergunta, presidente. Eu quero saber como que está o clima entre Executivo e Legislativo. Porque nos últimos dias, a gente tem visto que está tendo um impasse, que vocês parecem não ter uma conversa pessoalmente, não ter uma reunião. Fica a cutucada aqui e a cutucada ali. E isso está acontecendo? Porque é isso que está passando. A imagem. A imagem que está passando hoje é essa. Nós, dentro das matérias, quando o prefeito solicita, de forma oficial, uma reunião com os vereadores, nós sempre atendemos, entendeu? E nesse ponto, não houve esse suscitar dessa reunião. Na semana passada, ele suscitou que fez uma reunião, só dois vereadores foram lá, mas não houve nada oficial com relação a isso. Fez apenas uma entrega de alguns documentos que nós juntamos aqui para análise das comissões, que as comissões entenderam que não são suficientes ainda. E lá ele fez uma referência junto à imprensa e àqueles que estavam lá, você está entendendo? Mas não foi nada oficial pedindo uma reunião. Sempre quando é solicitado, de forma institucional, de forma para discutir os assuntos do município, nós estamos prontos para atender. Entendeu? Está faltando a iniciativa. Está faltando a iniciativa. E é muito fácil pegar e dizer que isso está acontecendo por isso e por aquilo, por aquele e por aquele outro. E, de fato, não é isso. Nós estamos ali para fazer o que é correto, uma tramitação correta. Se nós fizemos de 2017 até agora, tudo o que é correto, tramitou os projetos dentro da ordem, certa que ele tem que tramitar, atendemos, solicitamos documentos do executivo. Quando fomos contrário, fomos contrário. Em final de 2018, ele queria fazer o parcelamento do Rolimprev, nós não autorizamos. E ele retirou o projeto, entendeu? E, em 2018, ele queria também que nós autorizássemos o parcelamento da Energiza, da Eletrobras. Nós não autorizamos. Ele foi e retirou o projeto da casa, entendeu? Agora, nesse caso específico, nós ainda nem estamos prontos para discutir porque faltam elementos e faltam documentos. Eu não posso pegar e falar vereador A, B, C, passa na comissão e vamos para a plenária. Eu não posso, porque é uma faculdade de cada legislador, cada legislador tem o tempo dele e ele reivindica os documentos na comissão. O prefeito está com pressa, vereador? Está com pressa que esse projeto seja aprovado antes das eleições? Eu não sei por que tanta preocupação que esse recurso do Finis existe há mais de 10, 15 anos. Entendeu? Ah, mas ele fala, mas agora o município pode fazer esse compromisso. Claro que pode, porque nós, enquanto vereadores, fomos muitos responsáveis e muitos, muito dedicados junto às questões do município, que conseguiu chegar o município no porte que está hoje. Agora, por que nós podemos fazer? Nós vamos fazer as coisas de forma atropelada? Que a gente percebe quando quer passar etapas, que quer se atropelar, uma coisa que nós temos muito cuidado, porque, volta a dizer, se trata de um empréstimo. Quem vai pagar serão os futuros gestores do município e também a população. A hora que ele fala, a usina de fotovoltaica é muito importante para o município? É importante. Nós sabemos que na casa do cidadão que já tem, já gerou uma economia. E nós queremos isso também. Agora, nós temos a preocupação no débito e na dívida que nós vamos gerar. Nós temos que analisar isso. E é isso que nós queremos que a população compreenda. Que as etapas na Câmara de Vereadores estão sendo cumpridas. Queremos que o gestor encaminhe os documentos conforme solicitados, para que as comissões liberem esse projeto. E aí sim, ele será apto, ele estará apto para ir em votação em plenário. Outro ponto que tem que frisar. Quando ele diz que ele está preocupado, nós sabemos que no ano passado teve a terceirização do transporte escolar. Mais de 2 milhões. Nós tínhamos ônibus, tinha as nossas deficiências, mas tinha os ônibus que faziam o transporte. Posteriormente, esse ano, fez a terceirização de alguns serviços. Se nós somarmos 2 milhões com mais 1 milhão e 600 do serviço de limpeza que terceirizou, já dá um montante de 3 milhões e 600. Para a fotovoltaica, falta muito pouco, falta menos de 1 milhão. Então, seria um planejamento que quem faz é o Executivo, mas algumas ações ele poderia ter feito, já o ano passado, preocupado com isso, de fazer algumas economias e fazer acontecer. E também poderia ter os projetos prontos para destinar a Brasília, encaminhar, protocolar em Brasília, e falar, olha, eu fiz os pedidos em Brasília, mas não consegui. Entendeu? As tentativas, porque lá vem a recurso zero para o município, a população não vai sofrer no futuro. O senhor, presidente, o senhor é a favor da usina ou o senhor não é a favor? Eu sou a favor, se for analisar isso aqui, eu sou a favor de todos. Todos esses serviços têm que fazer. Agora, a minha preocupação, a minha preocupação, e a preocupação de muitos vereadores lá, que isso se trata de um empréstimo, e a população tem que estar ciente. E aqui eu não quero dizer a cada cidadão de Rolim de Moura, cada cidadão que hoje fala que vai ser contemplado com esses investimentos no seu bairro. Esse projeto, e a hora que ele fala, você acha que a Caixa Econômica não teria essa preocupação que não está tudo certo para liberar? A Caixa Econômica só tem uma preocupação, é o recebimento. E o recebimento estará garantido porque é o fundo de participação que vai dar. É a única preocupação que a Caixa tem. Ah, hoje eu quero fazer fotovoltaica. Bacana, fez o projeto. A hora que liberar o recurso, tiver alguma coisa que ele entende mais importante, ele pode mudar. Porque é uma operação de crédito, é um dinheiro que vai vir. Ah, mas depois vocês têm que fiscalizar. Pois é, nós queremos ter toda a cautela, e aí nós estamos fazendo para fiscalizar, e para a população de Rolim de Moura, saiba. Porque nós temos o compromisso de amanhã ou depois responder pelos nossos atos no mandato. não é só liberar porque quer, de uma forma que a gente percebe, ter atropelada. Se tiver cumprido todos os requisitos, eu como presidente me comprometo cumprindo todos os requisitos. Passado pelas comissões, todos os vereadores liberados na comissão, eu como presidente coloco em plenário. E lá nós vamos ver o voto e a preocupação. Agora, para isso, a população tem que participar das audiências públicas. Porque nós sabemos as dificuldades que temos no bairro Cidade Alta. Temos uma tal famosa rua Geraldo Dias Filhoza, que isso não foi contemplado nesse projeto. Será que tem ruas que têm problemas maiores que elas? Tem ruas. Aí teria que ver para a discussão. Se vai fazer um rateio e a contemplação por bairro, que é um empréstimo, todos os bairros e toda a população vai ficar responsável por pagamento desse empréstimo. Seria uma discussão que seria feita. Ah, por que que nós, por que que o prefeito, que entende que é tão importuno, por que que não fez um investimento, uma construção de um hospital para atender melhor a nossa população? Até hoje, nada. Não fala de hospital aqui. Ah, vai atender o bairro, vai atender a linha vicinal, vai atender e tem que atender mesmo. Agora, nós temos que ver o que é mais importante, o que é prioridade, de forma coletiva para a nossa população. É nessa preocupação que eu, como presidente, e outros vereadores têm. Então, eu quero dizer a vocês, Gislaine, e a população de Rolimora, que o projeto, e também ao prefeito, que deve ter alguém dele que está nos acompanhando, que o projeto encontra-se ainda com pendências, realizado e cumprindo as pendências, as etapas, que foi solicitado pelo Poder Legislativo, esse projeto será discutido pelo jurídico e também pelas comissões, que hoje ele está na mão das comissões, que as comissões pediu que o prefeito encaminhe as respostas e seja atendido. Pode ter certeza que a população aí concordando e ciente que se trata de um empréstimo que é 14 hoje, vão pagar mais de 20 amanhã, se a população quer isso para o município. Presidente, quero agradecer a sua vinda aqui, disponibilizar o espaço sempre que é necessário para debatermos assuntos de interesse da população, como esse que a gente discutiu durante o nosso programa de hoje. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, já passando pelo dia, cumprimentar você e todas as mulheres de Rolim de Moura pelo Dia da Mulher, aproveitando aqui, mandar uns parabéns para a minha filha amanhã que completa 10 anos, a Lauren, dia 11, completa 10 anos e também um abraço e um beijo para a minha esposa Daniela e ao meu filho João Paulo e à minha mãe Maria José. E dizer à população de Rolim de Moura que aquele que tem alguma dúvida referente às discussões do projeto Finisa, os vereadores estão lá, eu enquanto presidente estou à disposição também e essa tramitação dessa matéria é uma matéria que gerou e causou aí um grande clamor e foi suscitado pelo prefeito de uma forma que o prefeito querendo jogar a população contra a Câmara de Vereadores, nós não queremos que seja deixado de fazer os investimentos do município, mas nós temos preocupação e a população tem que ter ciente que se trata do empréstimo. Um exemplo claro foi quando o prefeito motivou alguns populares do bairro Beira Rio e Jardim Tropical para ir lá na Câmara, a hora que eles souberam que esse Finisa se trata de um empréstimo que vamos ter que pagar muito tempo, aqueles moradores lá falaram que não querem um empréstimo. Então, a querem que os outros moradores de Rolim de Moura estejam muito à vontade para nos procurar qualquer um dos vereadores para expor a sua realidade e o que pretende e nós também no Poder Legislativo. Muito obrigado e Deus abençoe a todos. Obrigada.